Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Pessoal, dessa vez é pra passar pra vocês uma dica maravilhosa, tá? Gente, eu já tenho mais ou menos alguns dias ou algumas semanas que eu tô usando essa dica e tá dando super certo. Gente do céu, bananas. Pessoal, a gente tem um problema danado com banana, principalmente quando tá na época de calor, né gente? E aqui onde eu moro, que é Natal, Rio Grande do Norte, faz muito calor. E aí pessoal, a gente compra banana. Geralmente as bananas, elas amadurecem muito rápido. Aí a gente pega e coloca na geladeira, a banana continua amadurecendo e ficando com a casca preta, né gente? Enfim, como você conservar a banana na geladeira por muito mais tempo, gente? Essa dica aqui é maravilhosa, gente. Infalível. E aqui eu tenho uma prova, pessoal. Olha, vamos lá. Essa banana aqui, gente, ela tava na geladeira, tá? Na geladeira. Eu comprei ela já tem uma semana, oito, sete dias, tá? Ó, eu botei ela aqui. Na verdade, eu botei esse potinho cheinho. Como eu tô usando, né? Já tá assim esse... Só ficou duas. E aí pessoal, eu coloquei aqui dentro desse refratário, tá? Pera aí. Olha, gente, eu quando eu comprei essa banana, ela tava assim, ó, nesse estado, né? Se você deixar ela fora da geladeira ou sem essa dica que eu vou passar aqui pra vocês agora, ela vai... Ela não vai aguentar nem três dias, né, gente? Porque ela vai logo começar a pudecer, né? E aí, pessoal, quando eu comprei essa banana aqui, ó, ela tava assim, ó, maravilhosamente bem. E depois de sete dias na geladeira, olha aqui como é que tá a banana, gente. Tá ótima, pessoal, pra você fazer uma receita, pra você comer, na verdade. E tá bem docinha, ó. E não tá podre, tá, gente? Ela tá boazinha. E as cascas ficam assim, ó, amarelinhas. Já tem sete dias que eu tô com ela aqui, tá? E aí, pessoal, eu vou usar elas agora, né, pra fazer uma receitinha. Vou tirar. E vou, gente, conservar e botar essas daqui, ó. Essa banana, gente, essas bananas, elas vieram, tipo, na penca, né? Aquelas penca que a gente compra, dúzia da banana, vem grudada, né, assim. Aí, pessoal, eu tirei. É importante vocês separar as bananas, tá? Colocar dentro do potinho, ó. Coloca dentro de um potinho assim, pra colocar no... No... Na geladeira. Eu vou cortar esse talo aqui, assim, porque ele tá empatando, eu vou colocar aqui no pote. Pera aí. Olha, pessoal, eu tirei já aquele talo, né? É bom a gente tirar o talo. E separa as bananas, ó. Vai colocando no potinho. Gente, essas bananas, elas vão ficar aqui na minha geladeira mais de sete dias, tá? Sem ficar podre e ótima pra comer. Olha, pessoal, eu coloquei aqui e aqui. Por quê? O pote não pode ficar muito cheio, porque ele tem que tampar, tá, gente? Esse é o segredo da sua banana ficar aí mais de sete, oito dias sem ficar podre e sem ficar... Elas vão ficar, gente, durante sete dias assim e vão permanecer assim, ó. Vai ficar... Depois de sete dias elas vão ficar assim, ó. Tá ótima essa banana aqui. Além dela tá docinha, gente, ela ainda tá ótima pra comer, tá? Então, gente, eu quero passar aqui pra vocês essa dica de como você não perder a sua banana e sem precisar congelar, tá, pessoal? Eu já passei aqui uma dica de como congelar a banana, né, no freezer. Só que, gente, ela até é dura, só que com o tempinho ela fica meia escura, tá? No freezer, tá? Mas essa é mais uma dica também de conservar a banana. Eu acho que eu até gravei esse vídeo aqui no canal de como conservar a banana no freezer, mas dessa vez é como conservar a banana na geladeira, ó. Eu deixei, ó, tampei, ó. Tá vendo? O importante, gente, é tampar, tá? Coloque no potinho que vocês vão tampar, ó. Tá vendo? Que belezura, né, pessoal? Ó. Tampou, aí agora pode colocar na geladeira. Ela vai permanecer dessa maneira, gente, lá mais uma semana, ó, e até mais de uma semana. Vocês ainda vão ter banana, ó, boas pra consumir, tá, pessoal? Sem precisar fazer doce, sem precisar congelar. Olha aí que maravilha. Agora eu vou botar ela lá na geladeira e posso ficar tranquila, deixar ela lá mais de uma semana que elas não vão se estragar. Antigamente eu não sabia dessa dica e, pessoal, eu colocava, eu colocava na geladeira sem, assim, ó, colocava na geladeira sem um potinho e sem tampar. Quando eu ia ver, a banana tava lá depois de uns dois dias, toda preta, com a casca preta e podre, gente, podre por dentro. Então, como, como conservar banana por mais tempo e como conservar na geladeira, tá? O jeito certo de se conservar banana na geladeira é dessa maneira aqui, ó, num potinho e tampado. Vocês vão ter banana aí por mais de uma semana. Vou levar agora pra geladeira. Olha, pessoal, eu coloquei elas ali, ó, tá vendo? Pronto. Elas vão ficar ótimas. Daqui a oito dias, a sete dias, elas estão dessa maneira aqui, ó. Então, gente, essa dica é maravilhosa pra vocês não perder bananas, tá? Esse negócio de jogar banana no lixo aqui em casa acabou. Depois que eu descobri essa dica aí maravilhosa que funciona perfeitamente, tá, pessoal? Olha aí. Vou deixar elas aqui agora. Tranquila. E daqui, se eu quiser comer ainda essas bananas, daqui a sete dias, elas ainda estão ótimas. Ó, gente, essa daqui são as outras que eu deixei, ficou sete dias lá, daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês, né? Ó, elas estão boazinhas ainda. Durinha, ó, eu vou fazer uma receitinha com elas agora pra mim comer, né? Eu costumo muito, gente, fazer bolo de banana, bolo de aveia com banana sem açúcar, tá? Inclusive, eu já fiz aqui no canal uma receitinha dessa. Gente, fica muito gostoso e muito saudável. E se vocês quiserem ver essa receitinha, já tá aqui no canal, tá, gente? De bolo de aveia com banana sem açúcar. Fica uma maravilha. É isso, pessoal. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Gente, pratica aí na casa de vocês. Nunca mais vocês vão perder as suas bananas, tá, gente? Nunca mais aqui em casa a banana não vai pro lixo. Porque essa dica funciona muito. Então é isso, meus amores. Se gostou, gente, deixa aí o joinha de vocês, tá?